Música Gauchada Buena dos rincões campeiros do meu Rio Grande do Sul Paisanada de todo o Brasil, aqui Galpão Nativo Hoje com a visita do Maximiliano Ledesma e Dante Ramon Ledesma E ainda temos Ciro Ferreira no outro bloco Eu tenho tantos irmãos que não posso contar no valle, na montanha, na pampa e no mar Atahualpa, Xupanqui Ele que está lá, entre os pés do Cerro Colorado, provincia de Córdoba De onde vem o meu convidado, Dante Ramon Ledesma Que é daquela província maravilhosa Vamos iniciar então Com a composição deste jovem que nos visita, Maximiliano, cantando com seu pai, Dante Ramon Ledesma A vida é assim, como ela vem e se vai O que plantas por aqui, amanhã tua alma colherá A vida é aqui, breve até demais O tempo de existir, somente Deus e que saberá A vida é aqui, a vida é aqui, um corpo, um alma, um sol Esse sentimento em ti e um frágil coração A vida, a vida é aqui, como ela vem e se vai O que plantas por aqui, amanhã tua alma colherá A vida é aqui, como ela vem e se vai A vida é pra mim, tão mágica e fugaz Tu alma, só tua alma colherá Só tua alma, tua alma colherá A vida é assim Este cantor maravilhoso, adotado pelo Rio Grande do Sul Com quem convivo há tantos anos nos palcos E fico muito gratificado com a visita de Dante Ramon Ledesma E agora com esse acompanhamento maravilhoso do compositor Maximiliano Seja bem-vindo, Dante Ramon Ledesma Muito obrigado, Elton Saldanha Amigo de muitos anos Só 35 anos faz com que a gente se conheça Não pode ficar dizendo que a gente está há tantos anos aí A gente já está com cara de velho Parência de velho A gente ainda fica dizendo que nós nos conhecemos há 50 anos Parência É, entregando ouro para os bandidos Não, mas não, não, não Enquanto nós troquemos os documentos, está tudo bem É verdade Dante Ramon, nascido na província de Córdoba, Rio Quarto Uma cidade muito especial É linda, não? Quando eu saí de lá Elton tinha 200 mil habitantes Minha irmã diz que agora passa de 600 mil Nós acampamos em Rio Quarto com Antônio Augusto Fagundes Indo a cavalo para o Chile E tinha uma rádio local com um programa maravilhoso Foi lá nos entrevistar no parque da saída da cidade Onde estávamos acampados E eu fiquei muito feliz porque Além do gauchismo, eles tinham uma colonização italiana Muito forte na região E nos acolheram, foram vários dias nos acompanhando E eu não sabia que você era desta província de Rio Quarto Você já cantava lá em Rio Quarto ou veio cantar no Brasil? Não, não, eu cantava desde... Eu canto desde os oito anos, mais ou menos Tinha muita cara de pau Com sete, oito anos Eu subia a cantar um carnavalito com um bombo legüero e nada mais E tinha uma influência da família aí? Como é que foi? Muito, todos os irmãos da minha mãe Inclusive minha mãe Eram todos músicos Teve uma formação bacana em casa Eu tive alguém que me inspirava muito Que era meu avô Pedro Meu avô Pedro Pai da minha mãe Que dizia para meu pai Para aquilo que ele fazia estudar Ele nasceu para cantar Você não pode cortar a partitura dessa criança Era um balde, assim, um balde de plástico Duas colheres de pau E eu fazia minhas chacareiras, minhas sambas aí Com esse canto Todos os dias E os vizinhos de tardinha, assim que era verão Gritavam, Dante Canta alguma coisa aí E dele, todo mundo tomando mate E eu dele Cantar para os vizinhos que estavam sentados na calçada Que maravilha Aquela vida provinciana, não, Elton Que você tem mais hoje E como é que tu vêm parar no Brasil? Eu sei que tu vêm para o Passo Fundo Não foi para o Passo Fundo Não, não, vim para o Uruguaiana Uruguaiana? Isso Vem passear Vem com a finalidade de mostrar tua música Tinha alguma proposição? Não, não, eu vim no ano 75 Eu fui até a Bahia Com outros amigos Tínhamos terminado o segundo grau Aí Viemos Vim descendo, descendo, descendo E conheci minha esposa Aqui em Porto Alegre Na praia de Ipanema Ao outro ano Dia 6 de junho Decidimos casar Pronto Moramos dois anos lá Até que terminasse um curso Que tinha iniciado Aí eu Digo um dia para ela Vamos passear lá no Brasil Que era no 76 78 Quando de repente Mudou o governo Abrimos na zero hora Tipo na zero hora Argentina Aqui o jornal Clarim Já vi aquele problema Com a ditadura argentina E eu disse para ela Que estamos querendo fazer Vamos atravessar o Uruguaiana Passeiro livre Olha o tolo que tem aí De problemas Eu vou ficar por aqui Tchau Aí liguei para a Argentina Não vou mais a trabalhar Tchau Mas foi cômico Elton Porque aí Não senhor Bom te mandar buscar Não, não Eu fico aqui Trabalhava em que área Na Argentina Qual era a tua atividade Eu trabalhava no departamento De criminologia Do poder judiciário De Rio IV Eu juzgado de instrução Em primeira nominação E eu estava só Na parte criminal Mas tu era muito jovem Era novo Eu tinha 23 anos Por aí Mais ou menos A idade do Maximiliano Quem me der Um pouco por aí Bem menos Um pouquinho mais Que eu tenho Mas aí eu disse Não, não vou mais Não, mas eu sempre Eu sempre tive admiração Pelo Brasil Eu queria morar no Brasil Eu sonhava Mas agora tu é brasileiro Tu está há quantos anos? 30, 30 e poucos anos? 40 anos que eu moro aqui Não, tu é mais brasileiro agora Nós vamos continuar Contando as histórias Do Dante Ramon Ledesma Como todo grande artista Tem uma formação maravilhosa E muita história bonita Para nos contar Mas nós vamos mostrar Uma música Que também deu muito o que falar Lá em Uruguaiana Vencedora de uma das Califórnias Da canção E eu estava lá presente Foi da Tertúlia Então vamos remendar Mas tu também ganhou Uma Califórnia, né? Ganhou na Califórnia E vamos cantar A música da Califórnia também Oh, maravilha Então vamos agora Com Oreliano Oreliano De marca e sinal Fulano de tal De charlas camperas Mezclando fronteras Retratan a estampa Rigores dupampa E serenas maneras Oreliano Brasileiro 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 Argentinos Castellanos Campesinos Gaúl 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 Nesses caminhos do Pampa Oreliano, se hoje tu vives embretado Procurando um descampado nessa gaúcha nação Aquele traço de união que nos prende lado a lado Como um laço enrudilhado à espera da ocasião Oreliano, vem lutar no meu costado Num Pampa, senhora amados, soprado pelo minuano Repontar a liberdade que acenava tão faceira Nas cores de uma bandeira levantada no passado Oreliano, ao paisano de tua estampa Não se pede passaporte nesses caminhos do Pampa Oreliano, ao paisano de tua estampa Não se pede passaporte nesses caminhos do Pampa Oreliano, ao paisano de tua estampa Não se pede passaporte nesses caminhos do Pampa Não se pede passaporte nesses caminhos do Pampa Parceria com Mário Eleu Silva Tu me informaste que é do Quaraí Doutor Mário Eleu Silva Essa canção fez muito sucesso e foi lançada lá na Tertúlia em Santa Maria Na quinta Tertúlia, foi muito boa Ela foi vencedora, Dante? Não, não, aí na época que não havia segundo lugar, nada Havia só uma vencedora E ganhou Nova Trilha do João Dalmeida Neto Mas essa canção é extremamente popular, ela roda muito, né? Muito, muito Teve muitas regravações Ela foi realmente o sol de toda a minha carreira Desse dez mil e tantos shows que eu fiz Por tantos lugares Oreliano foi a bandeira que o Mário Eleu Silva me deu Fraternalmente E eu sou agradecidíssimo todos os dias Depois tu vences a Califórnia também com uma canção Que também é um hino Fernando Gonçalves, O Grito dos Livres E também é uma música que roda muito E deu muita polêmica na época, né? Muito, muito Acho que o nome já está dizendo Canto dos Livres, né? O Grito, O Grito dos Livres O pessoal não gostava do sotaque morando na fronteira ali Se não pensar que eu era contrabandista de cavalo e de cachorro pintado Tu é contrabandista de música Eu trazia o urubu lá pintado de papagaio Maravilhoso Mas eu acredito que essa é a função do artista É quebrar esses paradigmas Ir muito além do que está aí desenhado Politicamente correto O artista tem que chegar e questionar Essas situações de Sobretudo de fronteiras, né? Isso não deveria pertencer ao mundo das artes Nós sempre tocamos chamamê, milongas, chacareiras E a América Latina é um coração só, né? Que bom que tu veio pro Brasil E trouxe essa ideia maravilhosa do teu canto Com o sotaque castelhano E te irmanaste a todo esse sucesso Que hoje a música lativista faz em todo o Brasil E tu sabe, Hilton, que eu recebo assim convites Não, mas você tem que voltar pra Argentina Já tive uns convites assim Não, tu tem que vir pra Argentina Não, senhor, porque Quando eu estava na Argentina Eu não conseguia cantar Minha família, meu pai era um operário Então eu não tinha dinheiro pra pagar a gravadora Não tinha dinheiro pra Todos esses esquemas que havia naquela época lá E ainda há Então eu vim ao Brasil com o meu violão Comecei a cantar Eu lembro a primeira vez, Hilton Que eu tenho que agradecer ao grupo Que estava aí em Niterói fazendo um baile Em Canoas E passei em uma janela Estavam tocando um chamamê E eu voltei Eram os araganos Aí eu comecei a conversar com um deles Aí ele disse O cara entra pela janela Canta uma música Aí voltei de noite E cantei umas quatro músicas Só chamamê essa noite Que maravilha Aí eu disse Há de te recordar Que gravamos um chamamê juntos, né? Também, isso mesmo Lago Ampada Olha só o título do chamamê E se armou a discussão Por culpa de uma pocheira Tome-se-la como queira Que não me la vai levar Eu me la vou a levar Aunque venga degojando E seguiré peleando E não me la de arrebatar E vamos nomás Que tal tu lembra Todas as letras de chamamê Lembra-se dos chamamê Que vamos cantar aí Dante Ramon Ledesma Agora vamos cantar A música da décima quarta Califórnia da canção O Grito dos Livres Quando os campos deste sul Eram mais verdes Índios pampeanos Que habitavam no lugar Foram mezclando Com a raça do homem branco Recém chegados De querências além mar E um novo ser Que se formou Misigenado Virou semente Geminou E se fez povo Um grito novo E com o continente Lembrando a todos Que esta terra Cheinha dono E enquanto um gaúcho Foro visto no Pampa En cuanto esta raza Teimarei viver O Grito dos Livres Ecoarán esses montes Buscando horizontes Libertos na paz No grito do índio O grito inicial Con cheiro de terra No próprio ideal De amor a querencia Liberta dos Pampas Lelada em estampas Do próprio ancestral A nova raça Cresceu Trazou limite Que vem de marca Na extensão dos ideais E o mesmo povo hoje Repete o grito Alicerçado Nas raízes culturais A liberdade Não tem tempo Nem fronteiras O homem livre Não enverga Não perde o entono Vai repetindo a todos Num velho grito Passam os tempos Mas a terra ainda tem dono Do grito do índio Praça Tem marrem viver O grito dos livres E o grito do índio E o grito do índio Buscando horizontes Libertos Na paz Na paz Na paz Na paz Enquanto o gaúcho for visto na pampa A gente vai em um pequeno intervalo E volta ainda com Dante Ramon Ledesma Galo Pão Nativo Voltando Com esta personalidade Da música latino-americana Dante Ramon Ledesma E Maximiliano Eles voltam Com Tchamamé Vamos pra música E depois a gente proseia Mais um pouco Sobre as histórias Vividas e cantadas De Dante Ramon Ledesma Mas que te parece Che mi compadre Si sapecamos Un chamamé A noite en cuta Cuando es bueno un baile Si venga aquí Me sopra beber Mas que te parece Che mi compadre Si sapecamos Un chamamé A noite en cuta Cuando es bueno un baile Si vine aquí No es sopra beber Las prendas Procurarme Para bailar Eu sou bem louco Por un zapatello A salmar gatas Quiero gastar Bailando y bailando Un fandango entero Estou iluminado Como diz o Acácio Talvez una flor Volte a meu jardín Assim mais iluminado Ficará Un fandango Meu coração Gauderio Muito, muito Mas feliz Que te parece Che mi compadre Si sapecamos Un chamamé A noite en cuta Cuando es bueno un baile Si venga aquí Me sopra beber Dante Ramon Ledesma Me conta que essa canção Chegou a ir para o Festival de Lages Mandar um abraço especial Para os irmãos de Santa Catarina Lages Onde nós vamos Cantar sempre na Sapecada Né Dante? Isso mesmo Tão bonita aquela festa Nós recebem muito bem Os shows da Sapecada São os mais lindos do Brasil Convidar todo mundo Para em junho ir lá Visitar a Terra do Pinhão E aquele povo lageno Que é um povo gaúcho Tem uma cultura folclórica Muito especial Dante Ramon Ledesma Tu disseste que quer mandar Um recado especial Aos paisanos Teus conterrâneos A meus irmãocitos Que andam por aí Nesses pagos Que essa letra é forte, né? É muito forte A Tagualpa Yupanqui Fez a maior mensagem Melhor mensagem Que um homem pode mandar A seus correligionários A seus irmãos de raça De sangue De pátria Porque hoje Na humanidade Precisamos Elton De programas Como o teu Precisamos Lembrar Que podemos cantar Em um galpão Precisamos De saber De nossos poetas Precisamos Lembrar A cada instante De onde nós viemos Porque o mundo Temos tantos Temos tantos hermanos Que no nos puedo contar Que no nos puedo contar En el valle Os irmãos que não posso contar Gente de mano caliente, por isso de amistade Com um choro pra chorar, com um reço pra rezar Por um horizonte aberto, que sempre está mais além E essa força pra buscarlo com coragem e vontade Quando parece mais perto, é quando se aleja mais Eu tenho tantos irmãos que não posso contar E assim seguimos andando curtidos de soledade Nos perdemos por o mundo, nos volvemos a encontrar Assim nos reconhecemos, por o lejano mirar As tristezas que mordemos, semientes de imensidade E assim nos reconhecemos, por o lejano mirar E nos outros, nossos mortos, pra que nadie quede atrás Eu tenho tantos irmãos que não posso contar E uma hermana muito hermosa Que se chama Libertad É uma garganta maravilhosa Dá pra se escutar lá em Córdoba Quando tu canta aqui em Porto Alegre Dante Ramon Leresma Até os vizinhos sabem dizer às vezes Pá, já passou da meia-noite Tu me conheces bem como sempre fui Eu gosto de brincar com todo mundo Lá na física onde eu estou indo Porque se tu lembra Que faz dois anos eu tive um AVC hemorrágico Então, passei cinco dias em coma Sete dias na UTI Um mês e meio internado E quando eu chego lá Eu agora, não é mais físico lá Epa, os amigos do clube Vão pagar mensalidade Porque final de mês temos um churrasco e uma bebedeira aqui dentro Muita festa É, e já escolhi dois Um dançarino de funk lá que tem Um amigo também teve um AVC Ele disse Tu não te faça isso sem vergonha Que tu já te vi dançando funk ali na Guajubira num baile E ele ri, ri E tu continua fazendo fisioterapia? Todos os dias E canta lá pra eles? E canto também, canto Canto também pra eles Oh maravilha Contamos piada Fazemos lanche Tomamos café Rimos E um grande abraço para o doutor Ricardo Marantes Que ele que dirige tudo lá e que Ah, mas o Ricardo Marantes é o mesmo da fazenda do cavalo Lá na Lagoa do Peixe Isso Ele já nos recebeu lá Doutor Ricardo Marantes Um grande amigo que recebeu os Cavaleiros da Paz Fizemos uma cavalgada Lá na sua fazenda Maravilhosa Maravilhosa Tu estivesse cantando há poucos dias lá Tivemos faz uns 20 dias lá Eu vou ter que ir lá contigo Na próxima ida eu me candidato a levar o violão Vamos levar o violão lá e... Não, eu disse pra ele Pá, que lindo esse jegue pintado assim doutor Que arte Isso sim que arte Olha aí ó O único problema é que tem a orelha meio comprida Pra ser cavalo lusitano E ele dá a gargalhada Importantíssimo criador de cavalo lusitano Embora nós do Rio Grande Tenha opção pelo cavalo crioulo Que é o cavalo oficial do nosso estado Dante Ramon Pra pessoa que quiser comprar os teus CDs Encontra nas lojas boas do Ramon Mas pra contratar o show do Dante Ramon Qual é o endereço e qual é o telefone? Tem dois telefones 051-3466-8250 051-9917-2021 9917-2021 E tem o telefone do Max Que nunca lembro porque um monte de número Mas tem um e-mail aí também né Tem Dante Ramon Ledesma Arroba hotmail.com Mas é muito fácil Dante Ramon Ledesma Arroba hotmail.com Já decorei Gostei muito de ver o Max tocando contigo Já sou fã do Max Agora como compositor mais ainda né Eu até espero na próxima Fazer um programa especial com o Max Porque o Max tá cantando muito o Dante Ramon Foi tu que desse essas aulas pra ele? Não, não, não Aprendizado em casa Isso, todo aprendizado em casa Ele era pequeno, Elton E pegou um bombo que meu pai trouxe Santiago Lesteiro pra ele Pegou o bombo e escutava a Mercedes Só se cantava Depois que o pai teve o AVC E ele entrou numa depressão muito grande E aí ele disse Ah, eu não vou mais cantar Não, tu vai cantar Eu peguei o violão Disse, vamos cantar e vamos tocar juntos Tanto que o violão também toca há um ano aí só Não, mas tu tá cantando muito É a hora de começar a ir pra linha de frente né Dan Gravar um CD, fazer sucesso Claro que sim Um grande artista está aqui com uma escola maravilhosa Sim Nós vamos nos despedir do Dante Ramon Ledesma Da melhor maneira que se pode É cantando E ele vai mostrar aqui Uma das canções mais importantes da sua carreira 23 CDs gravados América Latina Talvez um dia não existam aramados Nem cancelas nos limites das fronteiras Talvez um dia Millões de vozes se erguerão Numa sua voz Desde o mar às cordilheiras Da mão do índio Explorado Aniquilado Ao camponês Mãos calejadas E sem terra De um peão rude Que humilde anda xandeando E dois jovens Que sem saber Morrem nas guerras Vamos lá Vamos lá Vamos lá América Latina Latino América Amada América Amada América De sangue e suor Amada América De sangue e suor Amada América Talvez um dia Talvez um dia O gemidos Nas mazmorras E o suor Dos operários Dos cobardes Dos cobardes Dos cobardes Dos cobardes Vai nos lembrar que esta terra está tendo América Latina, Latinoamérica Amada América de sangue e suor América Latina, Latinoamérica Amada América de sangue e suor E suor Galpão Nativo Daqui a pouco, depois dos doces, vem mais música No nosso quadro Coisa de Gaúcho de hoje, vamos falar sobre a cana de açúcar É, vamos mostrar o que ela pode nos oferecer E dentro dos produtos, um deles é o suco da cana, que é a garapa Com meu amigo Décio Vian, a gente vai preparar agora e mostrar e saborear uma boa garapa Ô Décio, para preparar então a garapa, a máquina agora já está aqui, já está ligada Então a cana já está lavada também, nós agora vamos fazer então o procedimento Da máquina para funcionar ela E a garapa, vamos explicar o pessoal, é o caldo de cana Caldo de cana Aí vamos colocar o balde, uma peneira, onde caia a garapa Agora mais aquela coada amiga para tirar aquele, né, chefe? Aquela, isso aí Sempre fica um bagacinho da cana, então é para evitar a pessoa se afogar Tá aqui o limãozinho Pode servir É bom? Que espetáculo É bom, né? Muito bom Fazia tempo que eu não bebi uma garapa O que mais que vocês fazem com a cana de açúcar? Para nossos telespectadores ficarem sabendo assim O que mais vocês preparam com a cana de açúcar? Aqui nós preparamos é melado Açúcar de melado Açúcar de melado Que é um açúcar mascavo, né? É, um açúcar mascavo Aí depois eles não tem o... E a rapadura? A rapadura Rapadura com amendoim Toda essa coisa, um monte de coisa para fazer aí Até chimarrão Olha, até chimarrão Chimarrão esquenta o garapa, bota no chimarrão, fica sempre tosse Nem precisa botar açúcar Mas que barbaridade Eu vou continuar aqui saboreando essa garapa aqui E conversando um pouco mais com o nosso amigo seu Décio E aprendendo mais sobre essa cultura da cana de açúcar É muito bom Coça buena, tchê Uma rapadura com mate Deus o livre Só faz bem, né? Essa gurizada está trazendo umas milongas Um CD novo Olha só que linda capa Contraponto É o nosso convidado Ciro Ferreira Que vem com uma milonga do Alfredo Citarroça Milonga Em dó Milonga em dó Canto menor Quantas canções nascieron com a tua emoção Dulce milonga enamorada de todos Como uma planta cresce na garganta Nace a tua flor sem color em qualquer coração Perfume de outra canção Toca, meu amor Tu suave flor Crescida em la quinta cuerda Milonga em dó Ronco silencio em bordão Que não mora Quem de nós Não sabe do outro Milonga para cantar E saber esperar Nacida em qualquer lugar Não sabe do outro Não sabe do outro Canção de ayer Voz de mulher Hoje como então sirena Llamando-me Caminho aberto Desde sempre E não acaba Lleno de vozes Como uma guitarra Minha cidade É uma canção Transida de dor Temblando Um tono maior Toca, meu amor Tu suave flor Crescida em la quinta cuerda Milonga em dó Ronco silencio em bordão Que não mora Quem de nós Não sabe do outro Milonga para cantar E saber esperar Nacida em qualquer lugar Meu povo é uma canção Pessoa maravilhosa Pessoa maravilhosa Que assistimos em Porto Alegre Há muito tempo E que hoje É uma referência Quando se fala Em milongas E voz Na América Latina Olha o CD Que nós estamos apresentando Aqui Ciro Contra Ponto Seja bem-vindo A nossa casa O Lucas já Já faz parte Do nosso cenário Que vem todo mês Acompanhando Grandes artistas Tu É a primeira vez Mas fiquei muito feliz De saber que a família Toda é musical Sim, sim O Lucas é gaiteiro Agora é violeiro Está com o guitarro Que é esse violão Mais grave Faz o papel do baixo Faz um baixo E harmonia E eu queria dizer Elton Que é um prazer Está no Galpão Nativo Um programa que eu assisto Desde criança Contribuiu pra caramba Pra nossa formação musical Minha e do Lucas Desde a época do Glênio E Não paramos de ver Sempre apresentando Uma coisa nova A gente é de esteio E hoje eu moro Moro em Sapucaia do Sul Moro numa chacrinha Moro um pouco retirado Mas estudei em Porto Alegre Estudei na Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Vinha pra cá direto E trabalhei aqui também E morei um tempo aqui Então O CD é autoral? É completamente autoral Letra e música Ele foi arranjado Por um amigo chamado Ângelo Borba E também pelos instrumentistas Que participaram E tem Todas as músicas Elas são compostas Numa linha voz e violão Em algo que remete A nossa música regional Aqui da Pampa E depois Mais tarde Elas foram arranjadas Com outras sonoridades Tem uma que tem um piano Tem uma que tem um violino Tem algumas Que tem guitarra elétrica Contrabaixo Bateria Enfim Elas são bastante plurais Mas tu vê que tem alguma coisa Que unifica elas De ponta a ponta É um projeto A ideia de Escrever o Contraponto Eu colocasse aqui Eu achei muito interessante O mapa invertido Questionar o Posicionamento das coisas Tu escolheste uma canção Do CD agora pra cantar Sim, é a Quarto Crescente Que é a que termina o disco É uma das minhas preferidas Então vamos lá Com Quarto Crescente Ciro E seu CD Contraponto O fim do Crescente Te viu E por não poder Ser pleno de vez Vez eu e tu Vez eu e tu No Deus Na cidade esconde o geral E generaliza E não se supera E desaprende E desaprende A espera Quantos vão viver A intensidade E tu deixar E quanto faz falta O que deixamos De viver E a partir do Crescente 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 Que é Facebook.com Barra Ciro Ferreira Músico Daí ali o pessoal Acessa Ou pode ir no meu perfil Pessoal também Que é só Ciro Ferreira E E daí por ali A gente conversa Tem o telefone também Pode Já dá o telefone Pessoal Se quiser um show Contratar Fazer uma parceria Já te encontra É 9810 2566 E esse Ambiente Que tu compõe Estou vendo que são Melodias Muito personalizadas Bem diferentes Do que Se vê transitando Na musicalidade Porto Alegre Isso mesmo do Rio Grande do Sul Tu faz sozinho Música Tem parceiro Como é que é? Tem alguns amigos Assim que inspiram E que às vezes Fazem alguns apontamentos A gente permite que façam Mas no geral Eu sou bastante sozinho Assim pra compor Que nem eu falei antes A questão do ambiente Eu transito por Porto Alegre A gente tem que Quem mora perto de Porto Alegre Tem que transitar em Porto Alegre Mas eu fico bastante Na minha chácara Ali perto do Morro de Sapucaia E lá eu moro sozinho Eu e o meu cachorro E o violão Então Esse cachorro lá Que tá te influenciando Pois pode ser Pois pode ser E ali é a natureza Que tem por lá E essa musicalidade Puxando essas milongas Assim Mesmo que tu tenha Um estilo muito pessoal Transitando pelas milongas uruguaias Tu ouve muitos tipos de música? Eu escuto muita música uruguaia Tanto da música Da música folclórica Citarroça O Limarenhos E da música mais citadina Assim Escuto Fernando Cabreira Eduardo Mateu Eduardo Darnalchans Um monte de compositores uruguais O carnaval também me influencia bastante Então é uma sonoridade Que me chama a atenção E claro A coisa O carnaval brasileiro Ou uruguai O brasileiro já teve Mais tempo Uma vez Eu disselei Três anos seguidos Na Bambas da Orgia Que é a escola mais antiga Daqui da capital Mas o que mais me influencia É principalmente a poesia Do carnaval uruguaio Quando eu posso Eles têm características Bem distintas Sim, sim É bastante afro O Uruguai é afro Mas já a linguagem É outra também Mas a linguagem é outra Há uma politização no Uruguai Bem mais mafiada Do que no Brasil O Brasil é uma coisa festiva Às vezes de pesquisa Mas é muito festiva Eles dizem Tudo tem um compromisso social Exatamente Político Aqui dizem que já foi Assim E terminou A fronteira tem ainda Alguns festivais Eu conheço o festival De carnaval de São Borja É muito poético Hoje o Uruguaiano Está mais carioca Mas toda a barra da fronteira Itaqui, São Borja Uruguaiana Livramento Tinha essas características Internacionais Se puxando para o Uruguai E para a Argentina Uma outra linguagem Eu ia falar Uma outra influência Que coloca bastante no trabalho É um cara que eu acho Que usa os elementos regionais Muito bem Mas para construir Uma linguagem bastante universal É o Vitor Ramil É Tu lembra um pouco A musicalidade dele Que ao mesmo tempo Em que ele Se enquadra no folclórico E na pesquisa poética Do Rio Grande do Sul Ele caminha Pela América Latina Dá para a gente ver Que é uma linguagem Diferenciada E por muito mais E por muito mais Ramil é um músico É um músico extremamente universal Convidar o Vitor Ramil Para vir uma hora Porque é um grande milongueiro E tem um trabalho De excelência De qualidade E vocês em casa Fazem música sempre juntos Ou estão se encontrando hoje Ocasionalmente? Não entra uma acordeona Às vezes nessa milonga aí? Sempre Sempre Vida toda Só que Às vezes Para apresentar A gente escolhe O que vai hoje O que não vai Hoje eu não passei Em microfone Para o Lucas ali Mas tu pode até auxiliar Na informação O Lucas também compõe? O Lucas compõe Chegou a ganhar Até o festival Lá de Sapucaia Faz uns dois anos Três anos Com uma composição dele Um abraço especial Para o pessoal de Sapucaia Porque Esse festival É muito importante É um dos que mais Se mantém Na produção Com shows Com musicalidade Porque Tantos festivais Importantes Foram se encolhendo Outros parando E Sapucaia Mantém firme Essa produção É muito Até porque Eu trabalho com gente De Sapucaia E há uma escola Na região ali Muito importante Com musicalidade própria Cantores Instrumentistas E o festival Auxilia também Dando essa revelação Para esses artistas Sim Eu acho que foi um dos primeiros Festivais que teve A coisa da Da fase PIA Que incentiva O Luquinhas ganhou O Luquinhas ganhou Não lembro agora O Luquinhas continuou ganhando O festival PIA Vem o Luquinhas Todo mundo pensa Que ele é guri E ele já é veterano Tem um tempão de trabalho Mas na realidade Foi isso A gente começou a tocar juntos Quando era criança E daí a gente tocou junto Até bastante tempo A gente teve dois projetos Fortes Além de Só nós dois Um foi o Martim Fierro Que era um grupo Que fazia música Música regional Bem firmona E depois foi o Bodoc Que foi um projeto Mais experimental Que a gente teve Junto com o Gabriel Romano Gonzales Que é um músico Instrumental Que está com um trabalho Bonito na praça Também E daí por último Eu quis fazer o contraponto Com as minhas composições E meio que Mas é muito bonito Também a gente se separar um pouco A ideia Que tu propuseste É que o estilo musical Muito bonito O Lucas não está no disco O Lucas não fez Nenhuma faixa Mas no próximo Ele vai ter que arranjar todo Sim, sim É uma das coisas Que a gente pensa E no mais também Andar acompanhando A gente tem tocado junto Bastante nos shows Todos os shows até agora Eu ia pedir uma canção Do disco Mas eu sei que eles prepararam Uma música Chamada Refúgio Que participou Do Reponte da Canção De São Lourenço do Sul Edição 2015 E vou aproveitar Para mandar um abraço Ao meu amigo José Eurico Sua esposa Rosa José Eurico Que foi um dos criadores Do Reponte Lá de São Lourenço E abraçar também Meu amigo Elbil Soares Sou apaixonado Por essa cidade Estou sempre por lá Prestigio esse festival É um dos eventos Que se mantém firme Mostrando muita música linda E trazendo shows De todo o estado Para o público Da Beira da Lagoa Capricha e Guri Agradeço a visita Do Ciro CD Contra a Ponta Um lançamento maravilhoso Seu irmão Lucas Que todo mundo chama De Luquinhos Que está em todos os eventos Premiadíssimo E reconhecido Galpão Nativo Agradece A sua audiência Encerramos Com essa dupla maravilhosa Refúgios Recantos De todo pensamento Que se expande E exige O que é urgente E não cabe na nota Da guitarra Espaço Que espera Sereno Algum cansado Que adormeça E esqueça O que apresenta Sorte Mas que gasta Mais que um instante De ter um espaço Vivo Como eu Onde qualquer um Consegue Respirar Sem medo Algum E acalmar O que passou Existe o verde Mas há também o cinza Em toda parte A arte No centro Da existência Num momento Pertinente Os fatos Da frente O acaso Com visão Privilegiada A estrada Aberta Para quem Não se contenta Em viver Num só lugar De ter um espaço Vivo Como eu Onde qualquer um Consegue Respirar Sem medo Algum E acalmar O que passou E acalmar O que passou E acalmar O que passou Onde qualquer um Onde qualquer um Que Guardian Em toda forma Onde qualquer um É acalmar